Prepare-se DJ de novo MC fofão com funk revolução Fechadão com os coringa boladão Eu peço paz para todas as comunidades Eu peço paz para as favelas de verdade Eu peço paz e um pouco de esperança É paz, amor e liberdade pros irmãos na tranca Mandando um salve geral Aqui é o primavera fechadão com IVA Entre beca e vielas correndo atrás do progresso Da nossa estrela guardada Temos essa missão Não desistimos por nada Lembrando o racionais Não somos fãs de canária O nosso lema é esse Não admitimos falha de trau Enche os pentes Vai balar na força tático Os coringa boladão Não acaba a munição De trau, enche os pentes Granada no cabelo Não tem nada É só os princípios Bate de frente comigo Porque tá na contenção É o negrinho e o dentão Se liga que eu vou dizer É paz, justiça e lazer Porque a voz da favela É os guerreiros que não gelam Eu peço paz para todas as comunidades Eu peço paz para as favelas de verdade Eu peço paz e um pouco de esperança É paz, amor e liberdade Pus irmãos na tranca www.djdiogomendes.blogspot.com.br Rolando 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 Rolando